Música Ao contrário, o grande debate que nós temos que fazer é o debate da vida, do direito à vida. E a juventude brasileira é a principal vítima dos altos índices de violência, dos altos índices de mortalidade que o Brasil tem todos os anos. Nós queremos um debate amplo sobre o direito a viver que a juventude tem. Ao contrário disso, a agenda conservadora, a agenda retrógrada, usa o sentimento de perda de mães, de pais, usa de forma populista a tristeza das pessoas, das vítimas mesmo, apresentando essa questão da redução da maioridade penal como uma falsa solução. É uma solução falsa, porque hoje não são os adolescentes brasileiros que eles querem criminalizar plenamente os responsáveis, primeiros ou principais, pelo grau de violência que nós temos. Mas a própria violência produzida por esse discurso de defesa da bala, de revogação do estatuto do desarmamento, de ódio, discurso da homofobia, do racismo, esse discurso é que constrói a violência real na sociedade que nós vivemos. Então nós estamos resistindo. O PT tem posição, a esquerda tem posição, a favor do presente, a favor do futuro e a favor da juventude brasileira. O PT tem posição e aりju